Fala galera, saudações tricolores, seja todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Me chamo Uts e estou aqui para trazer o pré-jogo para você de Fluminense vs Grêmio Amanhã o Fluminense já volta a jogar o jogo pelo Campeonato Brasileiro Jogo contra o Grêmio válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro E vou trazer aqui para vocês informações e muito mais Então bora para o vídeo, mas antes disso galera, aquela moral de sempre Nossa taxa de não inscritos está alta ainda galera A gente conseguiu baixar de 80%, ainda estamos em 70% da taxa de não inscritos Peço que vocês nos ajudem a se inscrever no nosso canal Para estar baixando cada vez mais essa taxa de não inscritos aí, tá ok? A partir de 1,99 você já pode estar nos ajudando ainda mais galera Você pode estar sendo membro do nosso canal, ajudando cada vez mais aí A gente está estruturando aqui por aqui para melhorar a qualidade dos nossos vídeos E também deixa o like, muito importante para o YouTube, está recomendando aí para mais tricolores Nosso conteúdo e dê seu feedback com o palpite da partida de amanhã entre Fluminense vs Grêmio Ok galera? Então vamos lá para as informações A primeira delas é que o Fluminense volta a disputar um jogo no Maracanã O Fluminense que passou aí um mês sem disputar um jogo no Maracanã Devido estar parado aí para a Copa América Teve bastante dificuldade em encontrar ali um local para sua partida Ficou alternando ali São Januário, Volta Redonda Ficou alternando esses dois estádios E o Fluminense não teve desempenhos muito bons enquanto mandou seus jogos aí com a ausência do Maracanã Foi jogos de derrota, foi jogos de empates aí Que eram jogos que dava para o Fluminense estar conquistando os três pontos Enfim, o Fluminense volta ao Maracanã A última vez que o Fluminense jogou no Maracanã foi naquela vitória contra o Santos por 1x0 E no final desse vídeo aqui tem outra semelhança com esse jogo aí O último jogo do Fluminense no Maracanã aí contra o Santos que ganha de 1x0 Que eu vou estar falando lá para o final Bem, o jogo vai acontecer amanhã, sábado, às 21h A transmissão do jogo é Premiere e também vai passar no Sport TV para todo o Brasil Sport TV, exceto o Rio de Janeiro Exceto o Rio de Janeiro e eu acho também Rio Grande do Sul Que é os times ali que estão nas partidas Ou é só exceto o Rio de Janeiro Não vou saber exatamente, mas Sport TV é assim Já Premiere é todo o Brasil Bem, no seu retrospecto contra o Grêmio A gente perdeu as duas para eles na temporada 2020 A gente perdeu as duas por 1x0 Perdendo quanto na Arena do Grêmio por 1x0 Quanto no Maracanã por 1x0 Nossa última vitória em cima do Grêmio foi 2x1 Em 2019 ali que teve o gol ali do Caio Henrique, né Que fez o 2x1 Em 2019 teve aquele jogo fantástico Que o Fluminense conseguiu também virar o jogo por 5x4 Essas são as últimas vitórias do Fluminense sobre a equipe do Grêmio Na temporada passada a gente não conseguiu derrotar eles Bem, o Fluminense ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro Com 17 pontos Já o nosso rival de amanhã, o Grêmio É o último colocado na tabela Com 3 pontos e 2 jogos a menos Dá para ver que o Fluminense deu uma melhorada boa nesses últimos jogos Está ali, subiu para a sétima A mesma colocação do Bahia Que é o sexto E já o Grêmio bem complicado na lanterninha Mesmo com 2 jogos a menos Bora estar trazendo aqui e falando um pouco do Grêmio aqui agora O Grêmio, no último partido O Grêmio jogou pela Sul-Americana O Grêmio está no mata-mada da Sul-Americana Venceu o ELDU por 1x0 Lá na altitude O Filipão chegou agora com a demissão de Thiago Nunes Pegou, assumiu o time ali no Grenal No Grenal o Grêmio empatou em 0x0 Pega muita pressão Vale destacar disso Só que o goleiro deles foi o grande destaque da partida Pegou tudo E logo em seguida o Grêmio desce a justiça de jogo Em cima da ELDU Fora de casa O Grêmio vai ter retornos para essa partida Contra o Fluminense Vai ter o retorno de Jeromel Rafinha Vitor Borbesse E César Pinares Lembrando que Mateuzinho está com a seleção olímpica E também Douglas Costa está fora por questões pessoais Bem Temporada do Grêmio O Grêmio, como já citei O Grêmio não vem fazendo um bom campeonato brasileiro O Grêmio que não ganhou nenhuma partida no campeonato brasileiro Vem perdendo para a Juventude, Palmeiras Perdendo bastante jogos Empatando também bastante jogos Não conseguindo ganhar sequer Já estamos ainda na 10ª rodada Apesar dos jogamentos É muito jogo Se é um Grêmio ganhar Espero que o Fluminense não ressuscite a equipe do Grêmio E faça o seu dever Que é conquistar os 3 pontos Mesmo com a equipe alternativa Porque eu já vou chegar lá Bem A provável escalação do Grêmio Segundo o GE É a seguinte Gabriel Chapecó Que é um bom goleiro O gol Rafinha Na lateral direita Ou o Wanderson O Wanderson Que é um jogador Que tem feito um bom ano E pode ganhar sequência E pode ser titular No lugar do Rafinha Ou seja O Rafinha Contra o Fluminense Pode vir somente Para entregar a Gatorade Mas ainda não sabemos Ainda pode ser Que o Rafinha Seja o titular Para essa dúvida Os dois Aí a zaga Jeromel e Kahneman Lateral esquerda Cortez O meu campo Deds Vem com Fernando Henrique Vitor Bobeci Alisson Jean-Pierre E Léo Pereira No ataque Diego Souza O Grêmio Que joga Aí no 4-2-3-1 Galera É o Quatro Zagueira defensiva Dois volantes Três ali Meias ali O tripé ali Dois volantes O tripé ali O Diego Souza Enrolar Ou isolado Lá na frente Vamos agora Para o Fluminense O Fluminense Como já citei Vem com a equipe Alternativa Devido ao jogo De volta Da Libertadores O Fluminense Que está aí Contando a Libertadores Quatro jogos Sem perder Três pelo Brasileirão E um Pela Libertadores Que foi agora O Fluminense Ganhou o Fla-Flu Empatou com o Ceará E Venceu o último jogo Contra o Esporte O Fluminense Que vem Nesses últimos jogos Vem atuando bem Atuando até De uma maneira Diferente Do que vinha atuando Que era Um negócio Assim Uma negação Uma queda Muito grande O Fluminense Está conseguindo Subir ali O padrão De suas excepções Ali Espera que Mantenha esse padrão Para esse mês De julho Todo Né Nesse que Se recuperou No campeonato brasileiro Não tinha feito As primeiras Dez rodadas Ali Muito boas Como fiz até um vídeo Aqui para o canal Vocês devem ter visto Mas conseguiu Se recuperar Com essa sequência De três jogos Estamos em sétimo Já ali Batendo na porta Do G6 De entrar no G6 Entrar na briga Lembrando que Após o jogo Do Grêmio A gente pega O Palmeiras No Allianz Parque Então a vitória Em cima do Grêmio Em crise É muito importante A gente conseguir Esses três pontos Em cima do Grêmio Para a gente se manter Ali nessa parte De cima Da tabela Almejando Um G6 Bem Aprovar a escalação Do Fluminense Segundo o G É a seguinte Muriel No gol Muriel Está nesse time alternativo Matos Filipe Será poupado Calegaro Na lateral direita Manuel E Lucas Claro Egídio Wellington Martinelli E Ganso Luiz Henrique Biel Ou Casares E Abel Hernandes Daqui me chamou a atenção O Muriel O Muriel Está sendo titular E ganhando mais chances Chamou a atenção Também o Wellington De titular Nossa Senhora O Wellington Ganso de titular E a manutenção Dos garotos Dando sequência Para o Luiz Henrique Que vem bem E o Biel Que não vem bem Dá sequência por dois Para estar ganhando moral Ganhando mais Ritmo de jogo É questão de confiança Ganhar moral Acho que ele Manteu Não poupou Os dois que jogam Com bastante frequência Luiz Henrique E Biel Galera Lembrando que Essa escalação É uma provável Escalação Normalmente está mudando Uma peça Ou outra Quando for oficial Pode mudar Uma peça Ou outra E os relacionados Só saem amanhã Então pode ter novidade Nos relacionados Ainda mais Sendo um time alternativo Mas o time alternativo Vem com João Neto Matheus Martins Gustavo Arpes Coisa que a gente Já vê Nos jogos anteriores Quanto Como for o esporte Bem Vamos agora Para a arbitragem Por fim Paulo Roberto Alves Júnior Do Paraná Ele Seu hábito do jogo Ele que já apitou O jogo do Fluminense Neste Campeonato Brasileiro Agora que eu chego Na parte do começo Do vídeo Que eu falei aqui A nossa Último jogo No Maracanã Vitória em cima Do Santos Por 1x0 Foi também A arbitragem Desse hábito Que vai apitar De novo No Maracanã O jogo do Fluminense O Paulo Roberto Alves Júnior Foi o hábito Da nossa vitória Em cima do Santos Por 1x0 Galera Então Espero que a gente Está tendo Essas polêmicas Com a arbitragem Quanto no Campeonato Brasileiro Quando na Libertadores Espero que A gente tenha Um arbitragem Que não seja Protagonista de nada Apenas a pit O jogo Então é isso galera Esse foi o nosso pré-jogo Com muitas informações Com muitas opiniões Minhas aqui também É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like No nosso vídeo Compartilhem com a galera É isso Saudações colores Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau